Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal e hoje trago um vídeo bastante diferente daquilo que eu já alguma vez fiz aqui no canal e para quem me segue nas outras redes sociais sabe que eu neste momento estou a passar férias em Portugal, é verdade, tinha tantas saudades do meu país e é por isso que o meu cenário é um bocadinho diferente hoje, eu estou no meu quarto antigo em Braga e tinha tantas, mas tantas, mas tantas saudades e é por isso que o vídeo é assim um bocadinho diferente porque eu não tenho as minhas luzes artificiais, não tenho o meu tripé, não tenho assim o meu equipamento mas decidi ainda mesmo fazer assim um vídeo muito rápido para vocês porque é assim uma coisa um pouquinho diferente eu ontem andei a fazer umas compras porque a imigrante que é imigrante vem para Portugal e faz compras e eu reparei que há montes de coisas, material escolar, porque estamos em setembro, eu regresso às aulas, tem montes de coisas e tem coisas tão, tão giras tive mesmo muita pena de já não ser estudante porque eu tenho tantas saudades de ser estudante e uma das coisas que eu mais adorava era chegar a setembro e comprava um material escolar novo, sério mal, era aquele momento do ano que eu ansiava, eu adorava o começo do novo ano e apesar de já não estudar, eu ontem andei por mim nas compras a começar a ver coisas de material escolar e a pegarem algumas coisas que eu gostava e pensei, mas porquê é que tu estás a levar coisas de material escolar se tu já nem sequer estudas? E foi aí que me surgiu a ideia de fazer um sorteio aqui no canal, eu já tinha visto algumas meninas a fazerem este género de vídeos de sorteio no canal e pensei, porquê não fazer também um sorteio? Porque eu já quero fazer um sorteio no meu canal, assim, um grande sorteio já há muito tempo mas eu nunca sabia muito bem o que sortear e esta ideia parece-me assim a mais fixe de todas, fazer um sorteio de material escolar com coisas que eu compraria para mim própria, por isso tudo que eu comprei foi escolhido de coração por mim coisas que eu adorei e que eu se estivesse a estudar eram provavelmente as coisas que eu compraria para mim por isso eu devia fazer assim um sorteio para vocês, porque eu sei que há muitas de vocês que ainda estudam e assim também é uma maneira de vos incentivar a começar o novo ano, da melhor forma e também é uma maneira de vos ajudar, porque eu também me lembro quando era estudante não tinha pais ricos e também não podia comprar tudo novo e muitas vezes reaproveitava coisas do ano passado então, a primeira coisinha que eu vou sortear é esta agenda aqui, cor de rosa clarinha, que é super, super linda a sério, quando vi esta agenda apaixonei-me, eu tenho uma muito parecida, também rosa assim clarinho, que comprei em Londres e vi esta e achei super, super linda, ela diz aqui The Best Is Yet to Come que é o melhor está ainda para vir e eu acho que tem tudo a ver com o novo ano, porque sim, eu tenho a certeza que vocês vão ter um ótimo ano e que muitas coisas boas vêm aí e eu não vou abrir nada daquilo que eu comprei porque eu quero que vá tudo assim selado no vinho para vocês por isso, ela por dentro eu estive a ver e é uma agenda super gira acho que tem alguns desenhos também, e é sério, eu adorei, ela tem assim as letras tipo em dourado e ela é assim, rosa clarinha, adorei é uma agenda que vai desde agosto de 2016, ou seja, do mês passado, até dezembro de 2017 por isso vai vos dar para um ano, vai vos dar para um ano e meio a segunda coisinha que eu comprei foi este caderno aqui de argolas que é verde e cor de rosa e diz aqui o What? e eu achei este caderno super giro, ele também acho que tem uns desenhos por dentro muito engraçado, ele é de linhas e é sério, malta, eu apaixonei-me por este caderno eu achei que ele era super, super giro, ele é assim pequenino que às vezes dá jeito quando uma pessoa não quer, só vai ter uma aula ou vai ter assim uma aula rápida, leva só um caderno e tipo, chega perfeitamente depois comprei ainda uns cadernos e malta, eu para material escolar vocês sabem que eu sou uma pessoa que nunca veste assim muitas cores nunca gosta assim de muitas coisas coloridas mas para material escolar eu adoro coisas super coloridas por isso eu comprei assim estes cadernos voltados eles são fininhos mas eu gosto muito deste tipo de cadernos porque são muito leves e comprei assim neste azul clarinho, neste amarelo e neste género de peço arrosado eles são super giros e comprei três assim e é sério, eu apaixo tempo estes cadernos até, por acaso, queria ficar com um depois comprei ainda umas capinhas que dão sempre jeito comprei estas capinhas assim para pôr alguns documentos que dá sempre muito jeito nas aulas e comprei também ainda um do género de portfólio que dá para vocês meterem várias coisas comprei esta assim em verde e esta assim em rosa por isso, estas coisas são muito girly por isso vai ser um sorteio mais para meninas porque eu de facto comprei como se fosse para mim depois comprei ainda estes stickers aqui que são super giros, eu apaixonei mesmo e são assim umas notinhas para vocês colarem no vosso caderno ou nos vossos livros e tem várias coisas tem aqui este aqui que é tipo um planeador de semana que tem de segunda a domingo depois tem aqui uma happy note uma love note birthday note a sério, eu acho que estes stickers são super super lindos eu lembro-me quando era estudante era obcecada por este género de stickers e colar nos cadernos e colar nos meus amigos eu adorava e achei estes super super lindos a sério, é capaz de ser das minhas coisas favoritas que eu vos comprei foi isso depois também comprei um esposito em formato de coração que são boé fofinhos eu adorava estas coisas e passava a vida a encher os meus cadernos e os meus livros com post-it com coisas, com notas, com tudo e mais alguma coisa por isso eu comprei este assim em formato de coração super super giros depois também comprei umas borrachinhas que dizem yay e eu adorei-as porque eu costumo dizer muitas vezes yay isto é completamente a minha cara elas são super giras são três e tem verde, cor de rosa e amarelo e tipo, são lindas eu adorei depois comprei ainda umas canetas porque eu adorava canetas de cor e a sério, eu amava canetas, era louca por canetas e comprei estas aqui super coloridas de várias cores porque eu adorava este tipo de canetas quando estudava estas canetas são da Uniball e eu lembro na altura havia canetas com cheiro havia canetas com todas as cores possíveis e imaginárias a sério, elas são super giras e comprei várias cores tem cor de rosa, tem rosto, tem azul tem cor de lareja tem imensas cores e eu adorei e são canetas um pouquinho caras mas elas são super giras depois comprei ainda este pack de duas canetas da Bic e eu adorava usar canetas da Bic aquelas simples, azuis mas estas aqui são uma edição especial que vem uma dourada e uma prateada e eu adoro eu tenho também algumas em casa que eu uso para escrever e elas são fantásticas e são super, super giras por isso eu resolvi também incluir porque eu amava, amava estas canetas comprei ainda uma caixinha que vem vários lápis vem no total 10 lápis sim, vem no total 10 lápis são lápis super coloridos e super giros e para além da cor basicamente cada lápis tem ainda uma frasezinha a dizer para o que é que ele é em inglês e a sério são super giros eu adorei estes lápis e estou a pensar seriamente em ir comprar outra caixa para mim porque eu gostei tanto deles e ainda a coisa mais fofa de sempre que são estes marcadores a sério gente isto é a coisa mais fofa deste mundo eu adorava marcadores quando estudava porque eu adorava marcar a sério eu adorava marcar os meus cadernos a sublinhar tipo aquilo que era mais importante e as coisas que eu não podia mesmo esquecer e eu usava assim marcadores de cores e tornava eu não sei mas eu acho que as cores e pôr as coisas assim bonitas e animadas e coloridas torna o estudo mais agradável estão a perceber? e eu acho que estudava muito melhor quando tinha assim cores e era assim uma coisa agradável a ver comprei ainda estas molinhas isto aqui é super baratinho mas eu achei isto super giro porque tem cores muito engraçadas e eu por acaso utilizava este tipo de molas quando eu tinha assim muitas folhas soltas colocava uma destas molinhas a prender e elas são super giras e olhem para estas cores malda tipo a sério fazem-se coisas tão giras que há uns anos quando eu estudava não se fazia assim coisas tão giras tipo comprei ainda estas fitacolas super coloridas e com uns padrões mesmo muito gigos porque fitacola dá sempre jeito para alguma coisa o que eu costumava fazer com estas fitacolas eu costumava por exemplo eu lembro de ter a minha agenda e sempre que eu ia ao cinema ou sempre que tinha o bilhete de alguma coisa especial ou então um jantar especial o que eu fazia era eu guardava sempre o talão e colava na minha agenda com a fitacola daquele dia para me lembrar mais tarde naquele dia fiz aquilo tive um jantar especial fui ao cinema ver aquele filme façam isso guardem as vossas memórias e depois vocês vão ver que mais tarde vocês vão gostar muito de lembrar estes momentos e estes dias e vão ter tudo registado outra coisa que eu também comprei foram estas duas caixinhas e esta aqui traz assim uns clipes para vocês colocarem nas folhas de papel e são dourados e são assim em forma de triângulo eu achei super giro e eu mais uma vez eu não sei porque é que eu não comprei isto para mim porque isto dá super jeito e principalmente quando vocês tinham muitas folhas soltas para não andarem sempre com folhas soltas a toda hora eu costumava colocar um clip ou às vezes para dar trabalhos e assim eu adorava estes clipes por isso eles dão muito muito jeito depois também comprei um estojo este aqui eu comprei este aqui no continente e se estivesse a estudar neste momento basicamente era este o estojo que eu comprava porque eu apaixonei-me ele é assim rosa e azul e tem umas flores a sério é mesmo super cute eu o apaixonei mesmo e mais uma vez eu queria comprar para mim outra coisa que eu também comprei para vocês é um dicionário português-inglês e este aqui foi escolhido por um motivo porque vocês sabem que eu estou a viver em Londres e eu recebi imensas mensagens de meninas a dizer que gostavam muito de viver em Londres também e que consejos é que eu dou que dicas é que eu dou para elas poderem ir para lá e a minha maior dica sinceramente é vocês aprenderem a língua vocês não precisam de serem clientes mas convém vocês terem um inglês razoável para vocês poderem safar-se por isso eu decidi comprar um dicionário português-inglês para vos ajudar a aprender melhor inglês e eu lembro-me que tinha um e dava-me muito muito jeito por fim o último item que eu vou sortear é esta mochila preta super gira de posso colocar às costas eu quando vi esta mochila eu vou ser sincero eu apaixonei-me e eu queria comprar uma para sortear e uma para mim mas infelizmente só havia uma na loja por isso eu comprei e decidi sorteá-la e vou ficar sem ela mas eu comprei a pensar em vocês em primeiro lugar esta mochila é assim preta impremiável ela tem uns fechos dourados super giros também tem um bolsinho aqui de fora e tem algum espaço aqui dentro ela não dá para levar livros nem coisas do género esta mochila é mais a pensar assim para um estudante se calhar universitário e mesmo que vocês não utilizem para as aulas é assim uma mochila muito muito bonita para usar no dia a dia eu pessoal eu adorei e eu queria comprá-la para mim mas como só havia uma eu acabei por comprar e sorteá-la com muita pena minha quem é que ganha este sorteio e pronto malta estes foram todas as coisinhas que eu comprei para o sorteio para o grande sorteio que eu estou a fazer aqui no meu canal vocês têm até domingo para concorrer no sorteio e as regras do sorteio são muito muito simples vocês apenas têm que ser subscritas aqui no canal ou seja não se esqueçam isso é obrigatório vocês têm mesmo que estar subscritas aqui no canal e têm que me deixar um comentário aqui em baixo neste vídeo a dizer que vocês querem participar deste sorteio e qual é que foi a vossa coisinha que eu comprei favorita aquilo que vocês mais gostaram o sorteio vai ser realizado completamente aleatório e eu vou entrar em contato com a pessoa pelo Gmail mas também vou deixar o nome da pessoa vencedora no meu Instagram e também vou anunciar pelo Snapchat por isso se vocês quiserem seguir-me por essas duas redes sociais que vão estar aqui em baixo vocês sigam que eu vou anunciar no domingo quem foi o grande vencedor deste sorteio eu espero muito 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 que vocês tenham gostado deste vídeo e eu também adorei e adorei vou ser sincera eu adorei fazer as compras de material escolar mesmo que não seja para mim eu adorei fazer estas compras muito boa sorte a toda a gente participar e a gente vê-se no próximo vídeo tchau tchau